Música E a gente tem a potência dela, o swing, na forma de cantar, a extensão vocal que tem desde um super grave, um super agudo, e um molejo com o alceano. Aplausos 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 Uma coisa é uma das bastidores aqui Ela não tinha passado sonho Quando começou a brincar, eu tô um susto Com uma potência tão impressionante Essa Coca-Cola, menino Escolhi essa música E essa música é Veio que ela Eu entendi o que você dizer É uma música pra cantar comigo E uma pra você cantar Mas não era pra cantar, eu e o pessoal, mas não faz isso, não vai aprender essa música que eu ia achar. Mas não foi assim, eu não fiz isso de pau, mas ela também arrasou. Ela arrasa cantando tudo que mandou. Não, mas ela fez bem porque essas músicas que visitam, certas notas, que os compositores hoje em dia não fazem mais. A gente fica num grau de composição que é muito pequeno, uma espessão muito pequena. É pra todo mundo cantar, antigamente, antigamente, até um tempo atrás, a gente pegou essa música que fala de uma Martini Barra. Enfim, uma música que fala de coisas antigas. Ela pegou esse compositor que o cara visita do céu ao inferno. E é impressionante, porque a gente tem que ir do céu ao inferno, né? Eu falei pra ela, se não tiver a rosa aquecida, dançou. Qual é isso pra você, meu problema? Vamos ver, se não seria o antigo. Sim. Sim. Dimensões. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL